Algum tempo atrás, eu vi muita gente falando sobre Time Paradox Ghost Rider, dizendo que seria o próximo sucesso da Jump. E atrasado como eu sou, eu fui ler ele só esses dias, só pra descobrir que desde o primeiro capítulo ele já mostrava que não seria lá essas coisas. Por que tanta gente hypou ele? Quer descobrir? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar por que Time Paradox Ghost Rider foi um falso sucesso. Esse vídeo só está sendo possível graças ao Young Hearts, um mangá nacional e grátis. Young Hearts conta a história de um jovem de 22 anos que entra no submundo de poderes e perigos da cidade de São Paulo. Se você curte Shonen e Seinen, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado pra ler o capítulo duplo de estreia desse mangá. Pra quem não sabe, Time Paradox é um mangá sobre um mangaká medíocre que nunca conseguiu publicar uma série na Shonen Jump. Mas, um dia, seu micro-ondas cospe uma edição da Shonen Jump de 10 anos no futuro. E eu acho que foi aqui que a maioria das pessoas foram, como eu posso dizer, enganadas. O mangá tem uma premissa legal com Viagem no Tempo e referência a Steins Gate ainda. É uma história sobre criar mangás e ainda tem uma arte bacana. Todo mundo achou que seria uma junção de Bakuman com Steins Gate, mas a realidade foi um pouco diferente. Só que desde o primeiro capítulo, nós tínhamos pistas de que esse mangá não seria o próximo sucesso da Jump. Mas, primeiro, o que define um bom capítulo? Eu ainda vou fazer uma série específica sobre isso, igual falei no meu vídeo sobre o primeiro capítulo de Burn the Witch. Então, vamos definir rapidamente algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu acho essencial pra um bom primeiro capítulo é a definição do personagem. No livro Creating Character Arcs, da K.M. Weyland, ela nos diz que ter um momento de personagem é algo essencial no início de qualquer obra. Como normalmente, no início de um mangá ou livro, a gente não tem nenhum conhecimento sobre os personagens, nem sobre o autor, e nem sabemos também sobre o que a história se trata, apresentar o personagem de maneira forte é muito importante. O início é onde o autor tem a maior probabilidade de prender o máximo de leitores possíveis. Esse momento de personagem é onde a gente descobre o seu objetivo, qual o drama dele, se ele vive em algum conflito interno, como é o seu mundo, quais são suas falhas, e muito mais. Pode parecer muita coisa, mas tudo isso é normalmente diluído em diversos momentos implícitos. Você não precisa dizer que um personagem é muito irritado. Você pode simplesmente mostrar ele sendo irritadiço pelo diálogo e pela maneira que ele se porta. E o que temos nesse primeiro capítulo de Time Paradox? Bem, o mangá abre com uma cena do futuro, e isso é bem comum. Muitas vezes, autores preferem começar em partes de maior tensão narrativa pra prender o consumidor. E aqui temos a cena da Jump no micro-ondas. Aí temos algumas páginas de exposição e o contexto de quem é o nosso protagonista. Ele é um cara gentil e animado. Lembra do que eu falei no meu vídeo sobre a arte de apresentar personagens? Criar empatia é importante, e mostrar ele ajudando uma criança a pegar o seu balão deve ser uma das maneiras mais clichês que existem de fazer isso. Infelizmente, essa cena realmente só mostra o básico. E não se aprofunda em quem é o personagem. Mas o autor sabe disso. E depois de mais exposição, ele literalmente faz o personagem falar no balão explicativo. Quem eu sou? Eu sou o Sasaki Tempei. E estou tentando virar um mangaka na minha revista favorita desde pequeno, a Shonen Jump. Quando eu li isso, eu falei... Sério? E tudo isso é seguido de muita explicação sobre como funciona o mundo dos mangás. Talvez você possa até falar. Mas, narrador, é muito importante explicar como funciona a Shonen Jump pra quem não sabe. E sim, é verdade. Sempre vai existir um nível de exposição necessário pra essas coisas. Mas, das primeiras 11 páginas, 7 serem de exposição é complicado, né? De fato, é muita informação pra se colocar e contextualizar. E talvez, por isso fosse necessário um cuidado maior em como deixar essas informações mais fluidas. Mas eu não vou ficar só apontando e falando o que tá ruim, não. Bom, já já eu vou comparar com outro mangá do mesmo tema. Mas, logo depois disso, a história dá uma melhorada. Vemos mais da personalidade do Sasaki, que reforça a concepção inicial de animado, gente boa e determinado. E temos um contexto pra ele ser assim. Ele tá muito determinado agora, porque ele se sente pra trás em comparação aos amigos. Se preocupa de ter 25 anos de idade e não ter arranjado um emprego fixo ainda. Sinceramente, essa parte é muito boa. Você começou a aprofundar o personagem, deu medos a ele, angústias, saiu do genérico. E o autor usa esse momento pra fazer uma exposição bacana. Ele mostra mais informações de como a Jump funciona, através dos pensamentos do personagem. Assim, conhecemos um pouco mais da visão dele, que está se remoendo pela situação difícil que ele se encontra. Esse é um momento na história que a tensão está aumentando. Ele vai ser aprovado ou não. E o editor passa uma mensagem muito importante pro protagonista, que o machuca muito. Mas que é a pura verdade. Seu trabalho não é original. É apenas mais uma cópia dos personagens que você já viu por aí. Até o final desse diálogo, tava tudo indo muito bem. Só que o Sasaki solta a frase, quero desenhar algo que todos vão gostar. Que seria o equivalente do quero me tornar Hokage desse mangá. E aí as luzes que já estavam amarelas pra mim, ficaram vermelhas. Por quê? Porque diferente de títulos como Rei dos Piratas, Rei Mago, Hokage, que são estátuas que podem ser obtidos. Criar uma obra que todos vão gostar, é impossível. E o personagem não parece nem delusional o suficiente pra acreditarmos nesse desejo dele. E nem tem algum acontecimento forte na sua história de vida que faça a gente entender a motivação dele. Ele quer fazer um mangá que todos gostem? Porque sim. Depois disso, ele volta pra casa, cai um raio, a Jump do Futuro aparece no micro-ondas, ele copia o mangá, mostra no departamento. E de tão bom o que é, será publicado na edição seguinte, sem passar por nenhum tipo de processo formal. O capítulo acaba com a autora do mangá de 10 anos no futuro, lendo a obra que ela planejava fazer, sendo publicada no presente. Então, depois de 13 capítulos, Time Paradox Ghost Rider foi cancelado. Sinceramente, eu não achei um mangá ruim, só que não era o próximo sucesso da Jump. Aparentemente, além dos problemas narrativos, o público japonês não recebeu muito bem a temática de um autor publicando a obra de outra pessoa, mesmo que tudo fosse fictício. E outros não gostaram do fato da história não ser sobre fazer mangá. É, foi isso mesmo que você escutou. Time Paradox Ghost Rider não é sobre fazer mangá. Time Paradox é um drama. Ele só usa a roupagem do mundo dos mangás. Assim como séries de ação usam temáticas de esporte, fantasia e coisas do tipo pra transmitir a sua mensagem. Desde o primeiro capítulo, havia pistas conflitantes. De um lado, o autor fala sobre algumas técnicas bem superficiais de escrita, que pra um público leigo, foi algo que atiçou a curiosidade. Ah, se você curte essas coisas, assiste o meu vídeo O Segredo Narrativo dos Mangás e A Arte de Apresentar Personagens. Vou deixar aí no card. Mas, ao mesmo tempo, em nenhum momento Time Paradox dá foco aos mangás. Não vemos como são suas páginas, como são suas histórias, nem temos nenhum tipo de aprofundamento no processo de produção ou criativo. Por causa disso, muita gente ficou revoltada, achando que Time Paradox seria uma junção de Bakuman com Stysgate. Mas, no final, foi algo tipo isso mesmo. Foi o Stysgate com skin de Bakuman. Porém, infelizmente, não teve nem metade do peso que uma grande obra como Stysgate tem, e nem apresentou um ambiente interessante igual Bakuman, se transformando em uma obra mediana, que é alvo da própria crítica que o editor fala pro Sasaki. Sua obra não tem nada de original. Qualquer um poderia desenhar isso. Os personagens são clones do que já vimos por aí. E, adicionando algo que eu achei, a história é apenas superficialmente interessante, sem nenhuma profundidade narrativa. E, realmente, essa frase de personagens clones me bateu forte. Porque, logo no próximo capítulo, a autora do mangá do futuro aparece. E ela é a personificação da crítica do editor. Uma personagem quirky, ou seja, meio estranhinha, com comportamento meio diferente. Mas que é, exatamente, uma amontoada de clichês que você vê por aí. Daí pra frente, os momentos de impacto não impactam. Os personagens secundários não são interessantes, e são, literalmente, diversos estereótipos ambulantes. O fluxo da história começa a ficar cada vez mais acelerado, provavelmente pelo cancelamento. E certas coisas paranormais acontecem sem a menor explicação ou preparação narrativa. Tudo se resolve do mesmo jeito que começou. Sem sentido, sem impacto, sem importância. Não sentimos mérito em nada que o personagem faz. O drama do plágio é substituído pelo drama voltado pra uma personagem que a gente não se importa. Provavelmente pra diminuir a reação negativa do público japonês. E... só. O mangá passa como uma experiência esquecível. Mas... será que poderia ter sido diferente? Antes de descobrir isso, que tal se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho? Toda semana eu faço vídeos analisando animes, mangás e jogos de maneira técnica. Eu resolvi ler o primeiro capítulo de Bakuman de novo, pra podermos fazer uma comparação de como seria realmente o primeiro capítulo de um sucesso verdadeiro da Shonen Jump. Bakuman é uma série que tem uma proposta que é meio que o contrário de Time Paradox. Bakuman é uma série sobre criar mangás com uma roupagem de drama. O mangá prepara o terreno do romance dos personagens. Mas... isso sinceramente em quase nada importa durante a série inteira. O que importa mesmo é a jornada do autor de criar o mangá e as suas dificuldades. O drama tá lá só pra... sinceramente? Não sei. Mas ele em nenhum momento atrapalha a história. E gera situações positivas narrativamente. Então... não é um problema. E sim um plus. Mesmo que eu ache que tenha sido um plus bem fraquinho. Só que bora lá. Vamos ver como foi o primeiro capítulo de Bakuman. Bakuman abre com uma cena do passado. Com diálogo e um balão de pensamento que fazem uma técnica boa. Ele vai na direção contrária do que se imagina sobre o mangá de fazer mangás. Aparentemente fazer mangá não é bom. Pelo menos pro tio do protagonista. Essa introdução mais reflexiva e com menos impacto é um contraste absurdo com Time Paradox. Que tem uma introdução visualmente e narrativamente mais energética e explicativa. Então Bakuman segue com várias páginas de exposição. É... Shonen é complicado. Mas... Temos aqui uma coisa pra prestarmos atenção. Diferente de Time Paradox e outras tantas obras que fazem uma exposição bem seca. Sem nenhuma adição de personalidade do personagem. Em Bakuman é o Mashiro que conversa com a gente. Ele está narrando enquanto coloca sua própria opinião no meio. E isso deixa todo o processo bem mais legal. Depois disso temos muitos diálogos bacanas e a história começa a se construir de maneira natural. Temos o chamado pra aventura que é o Takagi chamando o Mashiro pra fazer mangá. Temos a recusa que é ele lembrando das dificuldades do tio mangaka. Temos explicações muito boas através da conversa dos personagens. E isso aqui é uma exposição bem feita. Ambos tem visões e vivências diferentes. Então, enquanto eles discutem um rebatendo o outro, nós, leitores, temos uma explicação bem completinha de como funciona o sistema desse mundo. Que, no caso, é a publicação de mangás. Conforme o capítulo avança, temos uma parte muito importante. Percebemos a mentira do protagonista. Eu falo sobre isso no meu vídeo de Kimetsu no Yaiba e protagonistas que não mudam. Link no card. Durante todo o primeiro capítulo, percebemos que o Mashiro quer sim ser o mangaka. Isso é apresentado pra gente pela juventude dele desenhando, pelas suas reflexões sobre uma vida assalariada normal e por aí vai. A mentira que ele vive é, em outras palavras, não viver a vida de um mangaka. Não seguir o seu sonho. Ele não percebe a verdade da essência dele. A verdade, mentira e outras partes técnicas de um personagem vão além disso que eu falei. E essa é só uma reflexão básica sobre o assunto pra vocês perceberem a nuance que está acontecendo. Nós percebemos o drama interno do personagem, mesmo que inconscientemente. O sonho dele está logo ali. Por que ele não vai atrás? Então, descobrimos um pouco da história dele com o tio. E os motivos dele de gostar e não gostar da ideia de se tornar um mangaka. Percebe um pouco da maestria do Tsugumi Oba e do Takeshi Obata? E não acaba por aí. Chegamos no ponto sem retorno. Mas Shiro vai ser um desenhista ou não? Felizmente, ele diz sim. E dá tudo certo. A menina dos sonhos dele se anima, conversa com ele, eles se olham... Só que algo terrível acontece. Uma das coisas mais importantes de uma história é o ciclo de tentativa e falha. A vitória tem que ser conquistada e sentida. E aqui, isso é feito de uma maneira bem legal. Depois de se deixar levar pelo clima, ele acaba pedindo pra se casar com a menina que nem namorada dele é. E ela sai correndo. E aí, tudo parece perdido. Nós sofremos um pouco com o personagem nesse momento. E depois de quase morrer de vergonha pelo Mashiro, a gente escuta a Asuki dizer sim. E somos pegos pelo absurdo da situação junto dos personagens. Esse capítulo acaba tendo muito mais impacto do que Ghost Rider, mesmo com um acontecimento muito mais mundano. Porque tudo é construído de maneira precisa pra administrar a nossa atenção e expectativa enquanto lemos. Conseguem perceber a diferença de um capítulo inicial de um grande sucesso da Jump? Eu não fui muito a fundo nesse vídeo. Então, se você quiser entender mais sobre estruturas narrativas, dá uma olhada nos vídeos que eu vou deixar aí no card, beleza? Outra coisa que eu não poderia deixar de recomendar é o patrocinador desse vídeo. O mangá nacional, online e grátis, Young Hearts. Que você pode conferir clicando no primeiro link da descrição. Se você gosta de um shonen com pancadaria, consequências e reflexões, dá uma chance. Grandes histórias nacionais dependem de você pra ir além. Espero que com esse vídeo vocês consigam sentir melhor o que vai ser ou não um grande sucesso na Jump. Obviamente, isso não é tudo o que define o que vai explodir ou não. Mas, é um indicativo da qualidade da escrita do autor nesse início. E aí, tem algum mangá que você achou que poderia ser um sucesso, mas acabou passando despercebido ou foi cancelado? Comenta aí pra mim. Curtiram o vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal. Tô com vários projetos legais. Inclusive, vou começar a fazer live stream no site roxo. É só digitar o nome do site e barra narrativando que você vai cair direto no meu canal. Você também pode encontrar esse link e várias outras novidades no meu vídeo falando sobre o futuro do narrativando, que vai estar no card também. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal. É isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.